Contar a história dos Correios é também falar da história do Brasil. Em 1500 foram cartas que anunciaram ao mundo o descobrimento de novas terras. Já em 1663 começa a atividade postal regular. Em 1822, pelas mãos de um carteiro, Paulo Bregaro, chegam as notícias que levam ao grito da independência. Décadas mais tarde, uma jornada formidável para a instalação de linhas de telégrafos, liderada pelo Marechal Rondon, interliga as regiões mais remotas do país e ainda ajuda a demarcar nossas fronteiras. Em março de 1969, os Correios passam por uma grande transformação de departamento para a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Em 1982, uma grande reviravolta no mercado, quando é criado o SEDEX, durante a gestão do coronel Adivaldo Boto de Barros. Nesses 53 anos como empresa, os Correios se firmaram no seu papel de conectar pessoas, negócios e instituições, oferecendo ao mercado cada vez mais produtos e serviços criados para acompanhar as mudanças socioeconômicas. Presente em todos os municípios brasileiros, a empresa cumpre o seu papel social ao garantir à população o acesso à cidadania, por meio de serviços como o Balcão do Cidadão. Em 2021, a estatal obteve o seu maior resultado dos últimos 22 anos, registrando 3,7 bilhões de lucro. Graças ao trabalho integrado de todas as suas áreas, economia de mais de um bilhão de reais nas licitações em gestão de contratos administrativos, demonstrações contábeis auditadas sem ressalvas, quase 80 milhões de reais investidos em segurança. Na logística, investimentos de R$ 190 milhões garantiram a redução do prazo médio de entregas, de 5 para 1 dia. Geração de mais de 200 mil empregos na cadeia produtiva. E tudo isso com a manutenção dos preços dos serviços de encomendas em 2021. Todas essas conquistas confirmam que a empresa segue sustentável e fortalecida para os desafios futuros.